Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Cláudio Luiz Caivano, esse que vos fala. Eu estou fazendo esse vídeo logo cedo porque a coisa está pegando fogo, a mídia está em polvorosa e com um sorriso largo. Vamos contextualizar, eu vou falar aqui rapidamente desse acontecimento de hoje do ministro Salles e do presidente do Ibama e do voto impresso. Vou falar desses dois assuntos muito rapidamente porque eles estão ligados e quero te pedir imediatamente, se você não é inscrito, se inscreva porque só 30% dos meus viewers recebem notificação. Não esqueça de clicar no sininho, vai lá em todas para você poder receber essas notificações e principalmente, se você gostar, dá um like, se não gostar, dá um dislike, mas não deixe de comentar para o nosso vídeo ganhar relevância. Eu estou começando a fazer periodicamente os vídeos, você tem percebido, sempre dentro do mesmo horário para ajudar o algoritmo a nos reconhecer. Então você tem que fazer a sua parte também para me ajudar. Então compartilha esse vídeo, compartilha nos grupos de WhatsApp, só assim a nossa palavra vai chegar a mais pessoas. Isso posto, vamos rodar a vinheta e vamos logo aos trabalhos de hoje. Bom, logo cedo a Polícia Federal fez operações aí, parece que 32 mandatos de busca no Ministério do Meio Ambiente, é uma caça ao Salles, não é de hoje. Conseguiram derrubar o Ernesto Araújo, você deve ter visto alguma coisa aí a respeito do depoimento dele ontem na CPI, a caça que está sendo não só a ele, mas o esgotamento desse assunto que eu vou falar no vídeo da tarde com mais calma, então não vou me estender nisso. Mas tudo isso está intrinsecamente ligado, eles estão caçando, já caçavam esses dois ministros, o Ernesto Araújo já caiu, agora eles querem a queda do ministro Salles. Isso já estava escrito, vamos dizer assim, né, Mactube, estava escrito, era o que eles queriam. Não tinham até então encontrado nada e agora estão partindo de uma premissa que veio lá de fora dos Estados Unidos, uma suposta denúncia contra madeira que tenha chegado lá sem a devida autorização, o que seria crime de exportação de madeira ilegal. Tem que ser investigado, ponto, é a nossa defesa. Ele vai ser afastado, era o que eles queriam, era o que a oposição queria, ele será afastado, mas tem que ser rigorosamente investigado e, em sendo investigado, é isso que eu prego sempre, em sendo investigado e não sendo encontrado nada, como a gente espera, que seja apurado quem é que fez essa denúncia vazia, porque denunciar, caluniar também é crime. Então é isso que tem que ser apurado com o rigor, o mesmo rigor que deverá ser efetivado nessa investigação para apurar supostos desvios. Isso ainda se deve, se você não se recorda, o Salles tinha um desafeto na Polícia Federal, que havia denunciado aqueles madeireiros, cuja madeira ficou apreendida lá no Pará, se eu não estiver enganado, por meses. E eles lutaram bravamente, apresentaram documentação, recorreram à justiça e chamaram, sim, Salles, entre outros inúmeros chefes de delegações parlamentares, e que realmente foram até lá e apuraram que talvez existisse um excesso da Polícia Federal naquele momento. Isso culminou numa decisão judicial de uma juíza federal que liberou a carga. E não te parece muito engraçado, não te parece ter aí uma ligação, como a gente fala em juridiquês, um liame entre esse acontecimento da decisão da justiça, da juíza, e agora essa nova investigação da Polícia Federal, por conta desse desafeto, esse delegado federal, fiquemos ligados. A questão do voto impresso, para ir direto ao assunto, por que temem o voto impresso? Não há que ter temor, porque, na verdade, isso não é voto impresso. Era essa a minha intenção quando eu resolvi gravar esse vídeo. Não se trata de voto impresso, como você está vendo aí um monte de desinformação, dizendo, vamos voltar a 1984, só para dar um exemplo do livro do George Orwell, que era um futuro distópico escrito em 1949, e que ontem eu fiz um vídeo narrado. Se você não viu, vou deixar o card aí para você ver, ouvir, na verdade, ver suas imagens, onde eu trato exatamente disso e faço a conotação da CPI, quem é o presidente da CPI. Eu apresento muitos dados de quem é Omar Aziz. Então, não perca, vai lá e assista. Voltando ao voto impresso, não se trata de voto impresso em cédula, é tudo automatizado. Você só vai ter um visor, assim como você tem a tela da urna eletrônica, que você confirma, e está lá a teclinha para você só confirmar, para verificar se é a foto de quem você votou, de que maneira você tem como confirmar que essa sua confirmação, desculpe o pleonasmo, mas é isso mesmo, como é que você vai conferir, melhor colocando, se essa confirmação, de fato, foi aquele voto. Porque o software pode ser manipulado. É para isso que se precisa ter lá. Então, você confirmou, vai sair uma impressãozinha, passar por um visor de acrílico, onde você não vai ter, ninguém vai ter acesso. Você verifica, dá ok num outro botão, só um botão, e aí sim, aquele papel cai numa urna lacrada, numa urna fechada, que ninguém tenha acesso. Para quê? Para auditoria. É o chamado voto auditável. Porque hoje, gente, por mais que Barroso fale, por mais que outras pessoas falem, não tem possibilidade de auditar os votos. Não existe. O software pode ser manipulado e ninguém perceber. A contagem vai para o TRE, depois para o TSE, e acabou, morreu, Inês é morta. O que querem é exatamente a possibilidade de se verificar se aquela urna teve a apuração correta. Só. É isso que você precisa defender, é isso que você precisa entender, é por isso que você precisa divulgar esse vídeo. E só para finalizar, isso já acontece, eu venho repetindo, isso já acontece no Paraguai. Por isso, nem aquela piada do La Garantia Soidio nós podemos fazer, porque lá já fazem. Veja como estão à nossa frente, para evitar fraude nas eleições. E aí, junte tudo isso que está acontecendo. Essa CPI, que eles estão percebendo, que não está conseguindo, não estão conseguindo atingir o objetivo de minar a popularidade do presidente. As ruas estão demonstrando. Agora começam a atacar o ministro Salles. Acompanhe o vídeo da tarde, que eu vou te falar o que aconteceu ontem, no depoimento do ex-ministro Araújo. Vou te contar o depoimento da Cátia Abreu, o depoimento do Omar Aziz. Não perca, não perca. É importantíssimo que você veja. Vai sair hoje de tarde e você vai entender. Toda essa ligação, tudo isso junto, é para impedir que tenha o voto impresso, para que as pessoas percam o foco, por exemplo, mantenham o foco nessa investigação do Salles. Aí derruba o ministro, vai falar, olha, teve corrupção no governo Bolsonaro. Você está vendo? É tudo isso para minar, junto com a CPI, que não está conseguindo objetivo, para que não se trate mais de voto auditável. Isso não passe no nosso Congresso até outubro, que é o prazo para poder passar e valer para a próxima eleição. E aí sim, meus amigos, eles vão tirar Bolsonaro na mão grande. Pense bem nisso. Você precisa fazer a sua parte. Compartilha esse vídeo o mais que você puder e compartilha também em outras mídias sociais. As pessoas precisam acordar. Não basta nós apoiarmos o presidente na rua. Nós precisamos levar essa informação a mais pessoas. Estão programando a próxima fraude nas urnas. Pense nisso. De novo, meu, muito obrigado. Não esqueça, hoje a noite estreia o nosso programa Arena da Verdade. Te convido a nos acompanhar. às 20h30 vai ser a primeira live. Eu vou passar de novo a fazer lives aqui no canal. Conto com a sua ajuda. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho